Já refugia a glória eterna de Jesus o Rei dos Reis Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez Vem sendo o bem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem sendo o bem Jesus O clarim que chama os crentes A batalha já sou Cristo à frente do seu povo Multidões já conquistou Estou em que vivo em que tirada Seu fulgor batente Vencendo o bem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem sendo o bem Jesus Eis que em glória refugente Sobre as nuvens descerá E as nações e os reis da terra Com poder governará Sim, em paz e santidade Toda a terra refugente Toda a terra rejeirá Vencendo o bem Jesus Vem, vem Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem sendo bem Jesus E por fim entronizado As nações a te julgar Todos grandes e pequenos Os juízes ao te encarar E os heridos triunfantes Em fulgor ao te encantar Vem sendo bem Jesus Vem, vem Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem sendo bem Jesus Vem sendo bem Jesus Que Deus abençoe você E que você nunca esqueça Tudo pode passar Mas o amor de Deus Permanece para sempre Tenho tantas coisas pra dizer Tenho tantos versos pra escrever Fiz uma canção de amor Pra cantar Pra ti Tenho tantas notas pra tocar Um poema pra te declarar Mas sabe Deus É, hoje a noite foi fria O vento tentou me levar Angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua canção E sufocar a adoração Que é só pra ti E mais ninguém Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Hoje a noite foi fria O vento tentou me levar A angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua canção E sufocar a adoração Que é só pra ti E mais ninguém Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar